Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo desse dia maravilhoso com esse céu azul e eu quero fazer um passeio com vocês aqui pela praia de Mamucabinhas no município de Barreiros, litoral sul do estado de Pernambuco essa praia maravilhosa e quase deserta que vocês vão ver comigo aqui nesse vídeo eu espero que vocês gostem, não esquece do like, de deixar aí o seu comentário se você não é inscrito também se inscreve, se puder compartilhar esse vídeo eu agradeço demais então pessoal, vamos seguir com o vídeo aí, com esse passeio aqui na praia de Mamucabinhas no município de Barreiros valeu! E no vídeo de hoje pessoal, eu vou fazer toda a extensão da praia de Mamucabinhas começando daqui da Foz dos rios Ilhetas e Mamucabas e indo até a praia do Porto de Nassau e são cerca aí de 3,3 km que vamos percorrer aqui a pé pela praia eu vim por uma estrada que tem por trás das casas aqui próximo ao Mangue de Mamucabinhas vou voltar pela beira da praia o maior desafio desse vídeo aqui é a temperatura, né? justamente aí fazendo o vídeo na hora do almoço aí em frente ao encontro do rio Mamucabas que sai aqui no Rio Ilhetas e juntos eles desaguam aí no Oceano Atlântico essa vista incrível que eu já fiz em alguns vídeos aqui pra vocês e aqui é só atravessar o rio que já estamos em Tamandaré então ali na frente já dá pra ver a cidade desse lado Barreiros, do outro lado Tamandaré e o rio pessoal não está com a coloração muito bonita por conta aí da cor do mar que não está tão bacana mas nos últimos vídeos quem conferiu aí sabe como é a coloração do rio aqui com a maré alta então azul esverdeado muito belo mas hoje não está com essa cor e aí e aí e aí Mas mesmo pessoal, com a cor do rio mais amarronzada, o cenário continua belo, então vocês vão vendo aí essas cenas aqui da divisa de barreiros Itamandaré, e fica no vídeo que eu vou percorrer toda a extensão da praia de Mamucabinhas até chegar lá na praia do Porto de Nassau. O litoral sul de Pernambuco que é cheio dos seus encantos com essas praias belíssimas, e aqui em Barreiros temos três praias maravilhosas que poucas pessoas conhecem. Então se você não conhece, vai ver uma delas aqui nesse vídeo de hoje. E mais uma vez ali na frente está a cidade de Itamandaré, como já citei que estamos aqui na divisa dos dois municípios, comecei ali da Foz dos Rios e aqui já estamos no Oceano Atlântico. A praia de Mamucabinhas, pessoal, tem um azul incrível, só que esse azul não está tão bonito aqui nesse dia, por conta aí das chuvas que aconteceram há alguns dias atrás, e até agora os rios eles não limparam totalmente, mas a água aqui ela tem um azul bem mais intenso. O acesso mais fácil a essa parte onde eu estou, pra quem quiser visitar, é claro que só vai dar pra chegar desse lado aqui com a maré baixa, né? Quem viu por esse acesso que eu vou falar agora, é pela praia de Boca da Barra, que tem uma estrada, que no final da estrada tem um estacionamento bem próximo aqui da Foz desses rios. Com a maré baixa você consegue atravessar o rio até aqui, já com a maré alta fica profundo. Oceano Atlântico E vamos continuando nosso passeio. Mamucabinhas também tem algumas casas no condomínio, eu vou mostrar pra vocês mais na frente, e o acesso a esses condomínios é a partir da cidade de Itamandaré, e quiser vir pela praia do Porto de Nassau também consegue, acessando a estrada aqui em cima da Pedra do Conde, só que o carro não consegue descer, então você tem que acessar a praia a pé, e é claro que em cima da Pedra do Conde que eu vou mostrar no final do vídeo, você já vai estar na praia de Mamucabinhas. Agora pra chegar aqui onde eu estou, como eu já citei, são um pouco mais de 3 quilômetros de distância. Estamos em um trecho aí da Praia de Mamucabinhas, onde tem a Recifes, e mesmo com a maré alta, ela tem as ondas mais calmas. Já a parte mais lá pra o sul, como não tem a Recifes altos, tem poucos e são baixos, então as ondas são um pouco mais fortes, vocês vão ver mais na frente. E o dia com esse céu maravilhoso, mas em compensação aí bastante quente. Lá no horizonte, pessoal, já é a Praia de Valdo Una, que é a terceira praia de Barreiros que fica mais ao sul. Antes dela tem a Praia do Porto de Nassau. Está aí, pessoal, essa garrafa de origem asiática, provavelmente de algum navio que passa aqui por perto, e está poluindo nossas praias. Já encontrei várias de origem asiática aqui em nossas praias. Continuando nossa caminhada, já estamos chegando aqui nas primeiras casas de Mamucabinhas. Lá na frente já dá pra visitar a Praia do Porto de Nassau, e logo depois a Praia de Valdo Una. As praias de Barreiros tem aproximadamente 10 km de extensão, pessoal. Então fica ali mais ou menos 1 km na Praia do Porto de Nassau, pouco mais de 3 km aqui, pouco mais de 5 km lá na Praia de Valdo Una. Então a única que tem construções é essa daqui que eu estou mostrando a vocês. E é uma praia que ainda está ganhando mais construções, vocês vão ver mais na frente. Então Mamucabinhas não tem estrutura, a estrutura que tem aí para hospedagem são essas casas. Então tem casas aqui onde vocês podem alugar por temporada para ficar nessa praia que é muito bacana. As praias de Barreiros são locais aí bacanas para quem gosta de fazer trilha, né? Tem vários grupos, aqui em Pernambuco eu já vi, que gostam de fazer trilhas tanto pela praia quanto também por alguns trechos de mata. Tem uma mata entre a cidade de Barreiros e a Praia do Porto de Nassau. Então para quem gosta de fazer trilhas, de desbravar a natureza, para quem gosta aí de conhecer lugares novos, essas praias aqui são incríveis. Algumas pessoas acham ruim o acesso até aqui, mas isso aí é que é o bacana porque daí as praias são pouco exploradas, principalmente por quem tem aquela ganância de querer construir para lucrar, né? Sem pensar na questão do meio ambiente. Então o bacana é isso, difícil o acesso, então as praias continuam preservadas e belas. Eu não acho dificuldade nenhuma de chegar nas praias de Barreiros, então eu pego minha bicicleta e rapidinho, cerca de 25 minutos a meia hora da cidade, eu já estou aqui no litoral de Barreiros. Então agora para as pessoas que só andam de carro, é que é, acham mais complicado, né? Mas eu não acho nada difícil chegar aqui. Pronto, e vamos passar agora dessas casas, logo depois tem um terreno onde não tem construções, mas na frente começam novamente as casas. Tem casas muito bacanas aqui, vocês vão ver nas imagens aéreas depois. E as areias aqui de Mamucabinhas são bem clarinhas, como vocês estão vendo aí. Um espetáculo à parte, e quando o mar está com a coloração mais azul do que essa, que fica mais belo ainda. E esse trecho aqui, ainda não tem construção nenhuma, inclusive tem terrenos à venda, aqui na Praia de Mamucabinhas, e inclusive tem uma placa nessa área, só que a placa caiu, mas eu já filmei essa placa em um vídeo aí mais antigo. Tem outras mais para frente também, como eu já citei, tem construções que vocês vão ver daqui a pouco. Ainda nessa parte pessoal, o mar ele é calmo, agora mais na frente ele é um pouco mais agitado. Mas sendo que estamos em uma semana de maré morta, aonde não tem uma variação muito grande, a maré não sobe muito, mas, por exemplo, agora esse final de semana vai ter maré viva, a onda da maré tem uma variação muito grande, e as ondas ficam bem revoltas no horário da maré alta aqui na Praia de Mamucabinhas. Mas especificamente ali no trecho do meio, esse trecho aqui é mais calmo. Aqui também tem uma casa muito bacana, essa aí fica isolada das outras, mas ela é também aí uma casa enorme, muito bonita, com terreno bacana ao redor também. Por trás dessas casas tem uma estrada, essa estrada aí dá para passar com o carro, mas o trecho das últimas casas que vocês vão ver na Praia de Mamucabinhas para chegar até a Praia do Porto Nassau tem uma certa trilha pela restinga, só que a areia é muito fofa e daí você com um carro sem adaptação para andar na areia não consegue passar. E a praia aí com bastante vegetação que desceu dos rios, vocês vão vendo aí, geralmente é bem limpa aqui essa areia, como nos vídeos anteriores vocês já viram quem acompanha o canal, mas aí está com bastante vegetação que desceu dos rios. É meu povo, o negócio está quente por aqui, viu? Hoje está daqueles dias aí bem quente mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens de uma construção, na verdade são duas, que tem aqui nessa parte da Praia de Mamucabinhas. Aos poucos aí o pessoal vai comprando esses terrenos e construindo, né? Inclusive tem alguns terrenos à venda aqui na Praia de Mamucabinhas e o pessoal vai comprando aí construindo suas belas casas de praia e deixa eu mostrar para vocês aqui agora essas construções que estão nessa parte aqui da praia, que antes não tinha nada. que antes não tinha nada. que antes não tinha nada. Eu vou caminhando até lá próximo da Praia do Porto de Nassau Vamos aí fazendo toda a extensão da Praia de Mamucabinhas desde o rio até ali próximo da Praia de Porto de Nassau que é a próxima praia. O mar ele não está com água muito turva, né? A água está limpa só que está com uma cor diferente é um verde bem apagado meio marrom é uma semana de maré morta não tem uma variação muito grande de maré aí e esse barulho das ondas aí é sinfonia para os nossos ouvidos problema, né? como vocês viram nas imagens na imagem que eu mostrei da garrafa questão do lixo em toda a extensão da praia a gente vê lixo e justamente aí vem de navios e vem também dos rios que tem aqui próximo o pessoal das cidades acabam poluindo o rio e quando chove aí traz aí o lixo para o mar logo após o mar joga aqui na areia e tem muito lixo felizmente cenário triste vou até chegar aqui próximo tem várias garrafas garrafas plásticas de vidro deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor olha só misturada aí a vegetação que desceu do rio também tem o lixo e esse tipo de lixo pessoal eu venho vendo desde lá o começo do vídeo não sei se vocês perceberam na imagem é uma cena lamentável esse trecho aqui deixa eu levantar mais aqui a câmera esse trecho não tem construções ainda é um trecho aí que está verde mas já tem terrenos aí nesse trecho à venda o pessoal me pergunta sempre sobre terrenos na praia do Porto Inassal mas lá eu não tenho informações não também não tem nenhuma placa de vendas ali Porto Inassal não conheço os donos então aqui em Mamucabinhas eu sei porque tem as placas de vendas com certeza não são terrenos baratos e aí vocês vão ver imagens aéreas agora dessas casas que ficam aí na frente e vocês vão ver imagens das casas agora vou deixar imagens aéreas para vocês casas bacanas aqui da praia de Mamucabinha de Mamucabinha de Mamucabinha de Mamucabinha e aqui nessa parte onde fica o maior conjunto de casas o acesso aí é lá por Tamandaré que tem o acesso a essas casas algumas aí são para alugar eu acho que não são todas pelo menos algumas aí são para alugar casas bacanas com piscina nessa praia paradisíaca deixando claro não é sempre que tem essa vegetação aí e não é sempre que a água está dessa cor a água daqui é um azul muito belo por isso vem outros vídeos do canal aí e você vai ver que tem vídeos aqui com essa com esse mar bem azul aqui nós já vimos já vemos a ilha do coqueiro solitário lá na frente praia do Porto de Nassau justamente naquele rochedo ali da frente pessoal no final da praia é dali que começa a praia do Porto de Nassau até lá que essa faixa de areia é mamucabinhas que essa faixa Se inscreva no canal E já estamos chegando pessoal Na praia do Porto de Nassau No final da praia de Mambucabinhas aqui Ali na frente Como eu já citei a ilha do Coqueiro Solitário O rochedo onde termina a praia de Mambucabinhas Ali aquele rochedo que se chama Pedra do Conde Então a gente vai Eu vou até lá, lá em cima da pedra Eu vou encerrar o vídeo Aqui mais algumas Casas bacanas Como eu já falei em outros vídeos Algumas celebridades já ficaram por aqui A exemplo do jogador de futebol Hulk Também o DJ Alok O cantor Gustavo Lima E a apresentadora Fátima Bernardi Também já esteve por aqui Então aquelas praias que muita gente não quer nem saber O pessoal famoso da Valor A maioria das pessoas só procura lugares onde tem Barracas e restaurantes Pousadas Essas casas aqui São pra alugar Mas aí você vai precisar de contratar uma cozinheira Ou um cozinheiro Né Pra quem tá de férias aí não vai querer cozinhar Não sei que goste muito Mas é muito bacana aqui Um lugar totalmente reservado Então quem se hospede aqui Tem uma praia inteira Só pra si Muito bacana Então é isso aí Eu vou voltar agora Com mais algumas imagens aéreas Depois vou encerrar lá em cima da pedra do Conde Valeu pessoal Tchau E é isso aí meu povo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou aqui cansadão Então não esquece de deixar o like aí Vai nos ajudar muito Se puder compartilhar aí Eu agradeço demais Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio Dessa nossa aventura aí Pela praia de Mamucabinhas Vocês vão vendo lá atrás De onde nós viemos E é isso Muito obrigado pela presença de todos É um prazer ter vocês aqui no canal Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau